Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, quer conta de bão? Eu conto que hoje é 18, olha o sol aparecendo ali. Prove que hoje é 18, provo. Ontem transmiti a vitória do Corinthians sobre o Oeste no aplicativo da Rádio Futebol 1x0, lá da Arena Corinthians. Caminhada com o conteúdo começando, tema de hoje, aqui no Campolim. Para pra pensar, como levar a bofetada da ingratidão e ainda se sentir grato por isso? Eu tenho certeza que você se assustou com o título? Chegou a pensar que eu não bato bem das ideias? É uma coisa, você há de concordar, a gratidão fere a alma lá no fundo, não é? E aquele vácuo que a pessoa lhe dá, sem razão plausível. Após ter dispensado toda a consideração, a pessoa age como se nós não tivéssemos feito mais do que a simples obrigação. Claro, fazemos isso ou aquilo sem pensar em emitir nota fiscal. Mas passamos por invisíveis, isso é demais. Vou ambientá-lo. Alguns cenários pra você entender onde eu quero chegar. Horas dispensadas num soninho da madrugada pra acalmar aquela amiga que terminou o namoro. E depois fazem as pazes. E você, excluído das redes sociais, dela. E quando lhe sopetão recebe declaração de término do relacionamento. Trabalho exaustivo de anos, ter feito junto com a pessoa que você gosta. Cresce, acredita em você e agora voa com as próprias asas. Mas você tá fora da empleitada. Outro. Aquele amigo coitado. Não tinha como pagar contra ilustres, filhos em cada relacionamento. E você recomendou para ser seu colega de trabalho. Na empresa onde trabalha, né? Achou competente, mas puxou seu tapete. Ocupando o lugar do chefe que já estava reservado pra você. Fora o ar de tirano que ele assume. Que vamos combinar. É cereja do bolo da situação, não é? Comigo. Trabalhava na Record, coordenava o esporte. Ligou um ser humano. Cheio de problemas. Podia ajudar, né? Fui na sala do meu chefe e falei, ó, ligou um cara assim assado. Estamos precisando. Tem verba? Ele falou, tem. Contrata, viu? Chama o cara. Chamei. Tava desempregado. Hoje, comanda um programa na TV Record. Nem lembra da gente. Nem me atendeu. É assim. A frase final. Fora o ar de tirano que assume no ar. Que vamos combinar. Cereja do bolo. Fazer o quê, né? Eu poderia ficar enumerando situações aqui, mas perdi o fôlego. Quero trabalhar na Record, viu? Perdi o fôlego. Só de contar. O investimento requer uma resposta de volta. E quando não há esse feedback, nós nos sentimos piores dentro da nossa espécie. Parece que não somos suficientes para isso ou para aquilo. O esperto o bastante para detectar a trairagem do outro. Haja autofragelação. Palavra é essa. Será que precisa se torturar tanto? Não, esquece. Página virada, né? Eu não queria ter a vida que ele leva. Um orar para o outro. Vamos lançar um olhar para o todo. Com ânimo calmo e a poeira abaixando. O que esse relacionamento, ou seja, amizade, ou trabalho significa hoje para você? Você se encontra presente e ilustre na situação? Sim. Como se constrói essa ética relacional entre você e a outra pessoa? Ou a outra parte? Via de mão? Via de mão única ou dupla? É inede, hein, Amaury? Existem regras entre duas pessoas quando não há regras. Confuso. Vou explicar. Quando você se furta a dizer o que o agrada ou desagrada, você está fazendo disso uma lei. O que é discutido ou não vira regra. Regras essas que não são ditas, mas submetidas ou subtendidas. Muitas vezes como uma malícia da outra parte que se vale da ignorância ou da inocência. Em permissão do outro fazer a sua verdade prevalecer. Daí o sentimento de ter sentido traído por aquela pessoa tão amorosa, afável, no início das coisas. Afável, até parece. Por outro prisma, podemos observar que alguma pessoa, algumas pessoas podem não estar prontas para receber aquele afago, aquela colhida. A primeira durante a vida, a não ser, ser digno de amor e de cuidado, isso é consideração alheio. Ainda tem que agradecer, para. Durante a vida, a não ser sentir amor. Cuidados e consideração alheia. O mecanismo de defesa torna-se gélidos e insensíveis. Tornam-se gélidos e insensíveis. Adorando toda tentativa de reconhecimento, de afeto, vindo do outro. Uma vez que seria algo absolutamente normal para eles, já que a essência de uma auto... A essência do cara é de... Essa palavra vai ser difícil de falar. Autocomuceração. É essa a palavra. Autocom... Para que a palavra se fala difícil? Que é essa a palavra. Autocomuceração disfarçada ou autossuficiência. Fora que todos passam por um momento de atormenta na vida. Eu, você. Momentos de azedume. E de descrença. Que nos mantém cegos, paralisados e amargos. Impedido de impedir coisas que chegam até nós. Vou apresentar a você uma realidade mais dura, viu Paulinho Sodati. Muitas pessoas não reconhecem o outro porque não querem estar no compromisso de pagar a dívida e devolver na mesma moeda. É punk. Mas é um caminho. Que o ser humano também pode escolher. Não creia em unicórnios, por favor. Olhe para você. Examine-se nessa situação. Que motivação suas ações são executadas. Assim como o outro que não aprendeu o estado de incapacidade de perceber amor. Talvez você tenha tido a sorte de ser alimentado pelo sentimento nobre durante a vida. Faz parte de você. Não deve... Não deve rechaçá-lo. Fala essa. Você não deve rechaçá-lo como a maioria das pessoas fazem. Quando decepciona. Deve ser grato e se orgulhar. Pois naturalmente exala uma virtude tão escassa nos dias de hoje. E que é o amor ao próximo. O bom é continuar a ser você mesmo. Com a essência do jeito que é, viu. O universo um dia vai agradecer. Ah, e essas pessoas esquecem, né Pedro Moron? Não é assim, filho? Toca o barco. Eu lembrei aqui desse assunto. O texto é da Fernanda Relva. Fernandinha, psicóloga. Cinéfila. Amante da vida. Amante da vida. E desde 2010 ajuda as pessoas a se empoderar do brilho e do próprio brilho. Boa, Fernanda. Gostei demais, viu. O Adalberto também está dizendo bom dia. O Maurício está dizendo aqui vai Corinthians. Bom, a caminhada concreto, você sabe, é sempre, viu. Um brinde da nossa Ibirá. Aqui, ó. Mineral e alcalina, pH acima de 10. Ibirá, São Romã. Restaurante Dinastia, alta gastronomia, qualidade internacional. Dinastia continua com Outlet Black Tie. Vestidos de noiva e festa a partir de R$ 5,99. Já vendeu no sábado ou vendeu ontem. Então, se você quer um vestido de noiva ou de festa, corre lá, viu. Apareça. Restaurante Dinastia, aqui em Sorocaba, com Outlet Black Tie. E nome também da Bono Pneus, da General Carneiro. Não vende só pneus, tem tudo para o carro, viu. Em frente ao Posto 10, na General Carneiro. Bono é uma rede. 60 lojas, 7 estados. E tem aqui em Sorocaba. E nome também da I7 Cursos Online. Está falando que não tem tempo para fazer curso? Online dá, viu. São mais de 300 cursos à sua disposição. Precinho desse tamanhinho, viu. Conceituados e com professores famosos. E setecursosonline.com. Navega lá. A Tele Ótico Malu Reader. A Malu é face design. Vai ajudar você na escolha do óculos ideal. Tanto de grau como de sol. É bom ter uma face design, viu. Sim. Vai escolher o óculos de acordo com o perfil. Roupa que você usa. Trabalho que você executa. Vai ser legal. Navega lá. A Tele Ótico Malu Reader. Em nome também da Soromóveis Móveis para Escritório. Na Soromóveis é assim. Cotou, comprou. Comecinho da Avenida São Paulo. Aqui em Sorocaba e vende para todo o Brasil. Soromóveis.com.br Em nome também da Virtus.ag. A loja de aplicativos do Brasil. O aplicativo na minha área. O futebol era Virtus, viu. Desde 2013. Todo mundo vai precisar de uma app no futuro. Futuro próximo, viu. Virtus.ag. Porque o mundo é mobile. E é nome também da Go Salad. A gente vive... O dia da gente é agitado, né. Falta tempo. Reunião para lá, para cá. Filho na escola. Essa vida moderna tem dificultado o hábito dele. Tem que se alimentar bem, né. Precisa conhecer, então, o Go Salad. Aqui em Sorocaba. Almoço e jantar. Esse restaurante vai assessorar você na escolha nutricional dos seus alimentos. Sabor, nutrição, informação. É a missão deles. Na verdade, esse restaurante é focado em fornecer um suporte nutricional, profissional aos clientes, viu. E oferece tudo isso de forma rápida, gostosa. E saudável para se alimentar, viu. Apareça. Go Salad. Fica na Duque de Caxias, 55, em frente ao restaurante Vicenzo, do lado do restaurante Hostaleiro. Você sabe onde é. Final da Duque de Caxias, você sabe, dá no estacionamento da padaria real do centro. Go Salad. O que a Neide escreveu aqui? Deixa eu ver. Na verdade, em cada um dá o que tem. Máscaras caem e quando não caem, Deus arranca. Ô, Neide. Você foi bem agora. É, mas é verdade, cara. Esse cara aí que eu citei aí, não tem o mago do cara, não. Só que a vida é sina, é ensina, né. Não é? Ó, Rede Social. Quem está fazendo aniversário hoje, hein? Segunda 18. Não me dá. Alfapolo. Fábrica de Camisa Polo. Fábrica do P.U.G.G.5. Amigo Tony Astasier. Voz padrão do Polishop. Meu amigo Tony. Parabéns, Tony. Você é o cara, hein. Adoro as suas postagens. Eu dou risada com o que você posta lá, viu. E não fazendo aniversário também. Siméia Moraes. Oi Siméia, parabéns. Deixa eu ver quem é mais. Maria Silva Pires. Oi, Maria. Parabéns. Deixa eu ver. Fernanda Teixeira. Oi, Fernanda. Parabéns. Renata Rebuse. Parabéns, Renata. Quem mais? Sofia Collins. Parabéns, Sofia. Fábio Lazarino. Oi, Fábio. Parabéns. Patrícia Leão. Parabéns. Jéssica Camargo. Parabéns. Também faz aniversário. E Franciele Campos. Sintem-se todos aí. Abraçados e beijados, viu. Nessa segunda, 18, vão comer bolo lá de casa, hein. Lá de casa é uma loja de bolo caseiro, né. Aqui no Campolim, em pertinho. Navega aí. Lá de casa, bolos caseiros Sorocaba. Navega aí, viu. Ó, pra fechar, passei agora há pouco. Menos de 10 minutos, o Irineu postou na rede social esse papo aqui. Começa mais um dia, feliz dia novo. Você faz parte do milagre da raça humana. Você sente e você existe. O que você está fazendo pra sua existência? Não fique aí parado, esperando que as coisas que você quer aconteçam, como a obra do acaso, milagre. Os acontecimentos são eventos comandados pela dinâmica da natureza. Já o que você quer é muito mais do que chover na horta. As realizações dependem mais de você, do esforço, dedicação, foco, trabalho individual ou de equipe. A chuva, o vendaval, o maremoto, são acontecimentos. Já o sucesso é algo que precisa ser realizado e conquistado. Ele não acontece por si só, de nada, como surpresa. É sempre você que determina o mais importante para as suas realizações. Feliz dia novo, está dizendo o Elenio Tonedo, da Transamérica. Receita do dia, ele dá. O sapato que serve a um, aperta o outro. Numa receita de vida que se preste a todos. Carl Jung escreveu isso aí. Elenio, parabéns, cara. Está na Transamérica todos os dias, até as oito, com o Positivice. Gente, obrigado mais uma vez aí pela companhia. Se você gostou, compartilha, está bom? Quando tem um oizinho ali falando que o papo foi bom, ou que falou com a pessoa, já é bom demais. Bom dia. Já é bom demais, porque eu venho aqui sem interesse algum, entendeu? Virou, claro, um negócio. Mas esse papo aqui, do dia a dia, é garimpado na internet, com informações e com pensamento de algumas pessoas que a gente transcreve aqui na nossa caminhada com o conteúdo. Combinado? Então, está bom. Um abraço. Dri Dantes chegou também. Oi, Dri. Bom dia. Está um monte de coraçãozinho aqui. Quando você não escreve, não fala oi, não dá para distinguir quem é que falou um oi aí, está bom? Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Eu vou continuar com a minha ibirá aqui. Daqui a pouquinho eu vou tomar um cappuccino. Começa a semana bem, né? Boa semana. Olha o sol aparecendo aqui, está vendo ali? Tchau, um abraço, gente. Se cuida. Boa segunda.